Declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial da Agenda Brasil. Na terceira reunião de trabalho, o destaque foi para um projeto de resolução do Senado que, a exemplo do que já acontece com estados e municípios, estabelece um limite para a dívida da União, com um prazo de 15 anos para cumprimento da meta. O projeto de resolução do qual eu sou relator, fixa que a dívida bruta da União, em 15 anos, não poderá ser mais do que 4 vezes a receita líquida do governo federal. Hoje é 5,6 vezes a receita líquida e aumenta exponencialmente. Da mesma maneira que os estados e municípios têm tetos para o seu endividamento, o governo federal precisa ter também. Agora, não vai poder fazer daqui para o ano que vem. Então, a meta de 15 anos é que se faça um quinziavos a cada ano de ajustamento. Nós temos que conversar com a nossa assessoria, nós temos que ver detalhes do projeto. Então, foi por isso que nós pedimos vistas para se analisar na próxima quarta-feira. Eu tenho um temor de que a gente ingesse muito a parte fiscal, de forma que o governo hoje pouco interfere na política monetária e pouco interfere também na política fiscal.